O que é o Eduardo Moreira? No final do mês de julho Até porque não ganho nada desses e-commerces Apenas as comissões dos afiliados Dos links de afiliados que eu coloco no meu blog Mas pra mostrar pra vocês Compartilhar algumas coisas adquiridas por preços Realmente muito interessantes Começar pelo Devil May Cry para Xbox 360 Eu já havia jogado esse jogo no Playstation 3 Inclusive a demo desse jogo eu joguei Depois adquiri esse jogo para o Playstation 3 E agora pro Xbox 360 Quanto que eu peguei nisso aqui? R$19,90 Gears of War Judgment para Xbox 360 Também um título que eu já estava de olho há algum tempo R$29,90 Esse aqui é sensacional Ah não, antes de falar de Battlefield 4 O Halo 4 que também estava R$19,90 Nos e-commerces da vida Durante a tal da Black Knight Battlefield 4 A edição com o filme Tropa de Elite Muito bacana Se você procurar nos e-commerces Tem e-commerces vendendo só o jogo A R$123,90 Eu paguei neste combo aqui R$39,90 E o último item que é esse teclado Logitech Tablet for Keyboard Ou Tablet Keyboard para iPad Apesar de não usar tanto o iPad Mini como deveria Mas isso aqui pode me ajudar Estou querendo aposentar o meu Ultrabook Em coberturas de imprensa E utilizar o iPad Mini Para poder mandar as pautas do blog Em coberturas ao vivo Este aqui, neste momento Eu encontrei a R$149,90 Mas quando eu adquiri na Black Knight R$79,90 A moral da história aqui Não é que Ah, eu gastei quase R$200,00 Em produtos Não, não é isso A gente A gente tem esse hábito De Simplesmente não De reclamar das coisas Reclamar das promoções Que não são promoções reais Concordo com vocês Eu acho que Principalmente em caso de eletrônicos De smartphones Ones, tablets Que são os produtos mais cobiçados hoje Nessas De quem compra online Notebooks, smartphones, tablets, ultrabooks Que são os eletrônicos de consumo mais caros E mais valorizados e procurados Esse segmento de produto realmente não tem muita promoção Mas Se a gente procurar Te dedicar 5 minutos de tempo Dá uma procurada Você encontra Preços realmente convidativos A minha dica de hoje É Tirar um tempo Quando tem essas promoções E dá uma pesquisada Entra no site Dá uma vasculhada Dá uma olhada no que o Twitter Tá comentando O próprio Target HD Que é o meu blog de tecnologia Ele Quando tem essas promoções Eu procuro Encontrar aqueles preços Ou aqueles produtos Que realmente são atraentes E interessantes Então Vale a pena Vocês darem uma olhada Nessas dicas Ou darem uma olhada Nesses links E aí você vai encontrar Preços bacanas Para alguns itens Bem interessantes Eu acho que dessa vez A Black Knight Mesmo não sendo tão atrativa Mesmo não tendo tantas coisas Bacanas Alguns preços Eram Mais uma vez Os e-commerces Apostaram naquela De oferecer preços Do tipo Ah O preço real Era 1199 Mas ele dava o desconto Para 1149 E colocava o preço original De 2200 E qualquer coisa Sim Continua existindo Esse tipo de coisa Infelizmente E se você encontrar Esse tipo de promoção falsa Denuncie Não compre Faça barulho Para que alguma coisa mude Mas Também vamos Se dar o trabalho De dar uma pesquisada Procurar Os links Onde tem que ser procurado Ver as dicas de compras Que a gente publica Porque é possível Encontrar Produtos Bem legais Com preços Bem atraentes Cara Só pelo Devil May Cry E pelo Battlefield 4 Eu já tenho Parte da minha Como é que posso dizer Dos meus próximos semanas Garantidas Com games Apesar de que eu não tenho Muito tempo Para fazer isso Enfim Para mais informações Sobre esses e outros Produtos E coisinhas de tecnologia É só acessar O target HT.net Ou meu blog pessoal O eduardomoreira.com.br E quem quiser me seguir no Twitter Pode me seguir no arroba O eduardomoreira Tudo junto Grande abraço Para todo mundo E até a próxima